A trajetória deste Grand Chef de Cuisine é maravilhosa, maravilhosa, porque esse menino nasceu no interior da Toscana, e como você sabe, tem paixão pela garçomia da Toscana. Começou aos 14 anos de idade, quando ele conseguiu seu primeiro emprego como garçom de uma tratoria em Firenze, olha que coisa chique. Foi lá que se apaixonou pela simplicidade da garçomia toscana. De lá ele seguiu para renomados restaurantes italianos. Aprimorou suas técnicas, que são refinadíssimas por sinal, e em 2012 desembarcou aqui em São Paulo. Em pouco tempo se tornou um dos novos nomes da garçomia paulistana, sendo convidado. Menos de um ano depois, para o comando do legendário terraço Itália. Puro requinte de quem sabe tudo da alta gastronomia, da melhor cidade do mundo para comer. Estou recebendo mais uma vez o nosso querido chefe Pasquale Mantini. Como vai, Pasquale? Ótimo, graças. Graças, Emília, por vir ter Danília. Como é que você está? Estou bem. Ótimo, ótimo. Estou bem, graças. Você está num lugar que a família que tem esse lugar emblemático, a família Comolati, é muito amiga da nossa família. Então, meu pai, toda segunda-feira, meu velho agora está com 97, não pode brincar com isso. Mas toda segunda-feira ele almoçava lá no terraço de Itália. E às vezes eu ia com ele lá. Massa. Até o ano retrasado. Agora ele não vai mais. Bom, antes de você se mudar aqui para São Paulo, você já havia visitado o Brasil algumas vezes. Em julho de 2013, você fez uma visita comitiva do Vaticano no restaurante. Isso é uma coisa maravilhosa. Você foi escolhido para cozinhar para o Santo Padre. Para o Papa Francisco, que esse cara é o tudo de bom. Quando ele esteve lá no Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência? Olha, prima de tudo, uma grande hora. Uma grande hora, porque eu acho que é o máximo. Foi uma experiência muito interessante. Porque cozinhar para o Santo Padre é uma pessoa que entende muito bem a cozinha. Eu gostaria de comer muito bem. É um grande prazer, realmente. O Terraço Itália, Pascoal, é um dos mais conceituados restaurantes de São Paulo. Sempre foi. E já que nós estamos perto da Copa, vocês estão preparando alguma coisa nova para a clientela? Certo. Estamos preparando algumas iniciativas um pouquinho interessantes. Mas acho que o mais interessante é o Camarote Terraço Itália. Que vai ser feito no bar, no bar do Terraço. Onde será possível seguir todo o jogo. O jogo, certo. E comendo bem. E comendo bem. Um buffet muito interessante. Credo que vale realmente a pena. Ah, e tem uma adega sensacional lá também. Absolutamente, sim. O que você vai fazer hoje? Olha, hoje andamos a fazer uma paleta de cordeiro. Adoro, adoro. Um pequeno cordeiro. Adoro. A paleta vem desossada. Aqui, olha. Exatamente. Tem curso para desossar, sabia que é? Exatamente. É muito difícil. Vem marinada por uma noite, por uma noite inteira. Marinhada por uma noite inteira. Lindo. E depois vem assada no forno a 180 grados. É mais ou menos uma hora, uma hora e meia. A metade da cottura vem junto com este patatinho e a gente é finalizada na cottura junto com a paleta. Lindo. Lindo. Ainda tem a sobremesa que eu estou vendo ali. A sobremesa é uma sopa de frutos de bosque. Oh, meu Deus do céu. Com um sorvete de gelato à crema artigianal que fazemos ali no terraço. Eu adoro, eu adoro o sorvete de crema, ainda mais artigianal, então é melhor ainda. Será uma sobremesa, que é do dia dos namorados. Pasquale, quero te agradecer muito a presença hoje aqui. Esse é o meu chefe. Que chefe é meu. Tudo grande. Graças a mim. Graças a mim. É o chefe Pasquale Mantini, que assina a cozinha do terraço Itália, lugar emblemático da nossa cidade, que fica na Avenida Ipiranga. Todo mundo sabe onde é que é, mas eu vou falar o número 344. E logo ali, no 41º andar, no centro da nossa cidade, o telefone é o 2189-2929. 2189-2929. Estou com saudade, preciso voltar lá. Bom.